Eu sou a pastora Erika da Família Viva em Moçambique e quero conversar com você um pouquinho sobre fé. Hoje o Senhor me deu uma palavra que está lá no livro de Josué, fala sobre Caleb. Depois você confere lá, Josué capítulo 14, versículos de 6 a 12, dá para conferir o que eu vou te dizer lá. Uma palavra de perseverança em fé. Caleb recebeu uma promessa porque ele foi enviado a uma terra para verificar se aquela terra poderia ser conquistada. Muitas pessoas voltaram dizendo, não, não dá, é impossível. Ele e Josué disseram, não, é possível sim, dá para a gente conquistar. E então por causa dessa palavra Moisés disse a ele, então você vai conquistar essa terra, essa terra será sua por herança. Só que a partir daí houve um grande processo, um tempo de espera, um tempo de perseverança, onde ele precisou ser firmado nessa fé. Mais de 40 anos se passaram, mas o dia da promessa chegou. Ele conquistou. E o mais interessante nisso é que ele fala lá no versículo 12, porque o Senhor está comigo, eu posso conquistar. Que a gente tenha essa palavra no nosso coração também, que a gente persevere, se mantenha forte assim como ele se manteve, para a gente conquistar as promessas que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês.